Cê vem que esse papinho torto sabe que esse corpo é uma tentação O celular vibrou, é covardia, essa foto única visualização Aí não teve jeito, é tá da lão no peito, acelerei o carro até na contramão E foi daquele jeito, tá pra mordir de beijo, uma loucura com desejo ali mesmo no chão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão, cê pedindo não para e tome botadão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão, cê pedindo não para e tome botadão Eu quarto, na sala, na cama, no chão, cê pedindo não para e tome botadão Cê vem que esse papinho torto sabe que esse corpo é uma tentação O celular vibrou, é covardia, esse nude, única visualização Aí não teve jeito, é tá da lão no peito, acelerei o carro até na contramão E foi daquele jeito, tá pra mordir de beijo, uma loucura com desejo ali mesmo no chão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Cê pedindo não para e tome botadão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Cê pedindo não para e tome botadão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Cê pedindo não para e tome botadão Eu falei DJ Boiuta, respeita Cê vem com esse papinho torto sabe que esse corpo é uma tentação O celular vibrou, é covardia, esse nude, única visualização Aí não teve jeito, é tá da lão no peito, acelerei o carro até na contramão E foi daquele jeito, tá pra mordir de beijo, uma loucura com desejo ali mesmo no chão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Pra que a manhã não entra não, cê é a instrução de um profissional Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Bota o chapéu na tua cara e tome botadão Cê pedindo não para e tome botadão Cê pedindo não para e tome botadão Você ben quieto, amanhã não entra não, cê é a instrução de um profissional Hahahah